Fala, Miraculars! O vídeo de hoje vai começar e eu vou ter que rimar. E quem não rebolar vai ter que dançar. A vilã é a cantora e ela é arrasadora. E se você ainda não assistiu, tá perdendo, viu? Eu bolei e corri pro Gooby Play. Ainda bem que a minha vida não depende do meu talento pra rima, né? Como vocês já devem ter percebido, o Mundo Miraculous de hoje vai falar sobre o episódio A Cantora. Uau, essa garota é incrível! Ela é assim e é apaixonada pelo que faz! Há algum tempo já estávamos na expectativa de conhecer melhor Clara Nightingale. No episódio do Coruja Negra, a gente viu a Tiki super empolgada dançando na frente da TV. Além disso, os criadores de Miraculous já tinham revelado que a Clara é inspirada na cantora americana Laura Marano. Por isso, todo mundo queria saber quando e como essa personagem ia aparecer. O dia finalmente chegou e não decepcionou. A Clara foi melhor do que a gente imaginava e virou uma grande vilã acumatizada. Então, com muita rima, o episódio foi pra cima. Rime, cante, danse! Ouvire uma estátua num instante! Entre as curiosidades, temos algumas novidades. A maior delas é que a Chloe ainda tem contato com a mãe, a Audrey Bourgeois. Eu achava que ela podia ter sumido ou morrido, mas eu nem imaginava que elas ainda se falavam. Eu vou ligar pra mamãe e dizer pra ela que destruiu os meus sonhos! Não vamos incomodar nossa amada rainha com esse probleminha, não é, minha princesinha? E eu achei bem curioso que o André Bourgeois ficou bem preocupado em não perturbar a Audrey. Será que ele tem medo dela? O que vocês acham? Comentem aí! Eu imagino que ela não deva ser fácil mesmo, porque a gente já viu que ela é ausente na vida da filha, não lembra dos aniversários, como a gente viu no episódio do Zumbizu. Não é culpa dela, tá bem? A Chloe não gosta de aniversários, ela nunca lembra igual a mãe dela. E o que me chamou a atenção é que o André se referiu a ela como rainha, que em inglês é Queen. E isso reforçaria a teoria de que ela será a vilã Style Queen. A sua imagem foi divulgada por Jeremy Zag, o produtor de Miraculous. E se analisarmos bem, ela lembra uma abelha, com esse corpo dourado, os olhos e as listras pretas, o que tem tudo a ver com o fato de que a Chloe será a Queen B. Assim, mãe e filha teriam o mesmo estilo de abelha rainha, só que uma como vilã e a outra como heroína. E ainda falando na Chloe, eu fiquei com uma peninha que ela tentou mais uma vez ser a Ladybug e não deu certo. No episódio, o anti-bug já tinha sido bem engraçado. E agora ela caprichou, colocou uma peruca e até que ela ficou parecida. Não tanto quanto a Marinette, né? E que risco que ela e o Adrian correram de terem suas identidades reveladas, hein? Eu não disse que o Adrian parecia com o Castle Noir? A Alya já tinha apontado a semelhança no episódio da Lady Wi-Fi. Apesar do risco de serem reconhecidos, eu adorei ver os gentinhos. Eu adoro esse fundo rosa que eles colocam pra dar um clima de romance entre eles. E depois, eles já transformados e tendo que lutar acorrentados, foi muito maneiro. Outra coisa que eu achei o máximo é que o Cat Noir sabe lutar capoeira. Eles lutaram super bem, mas por pouco eles não foram totalmente enfeitiçados. O que aconteceria se os dois fossem dominados pelo feitiço? Será que o Mestre Fu ia atrás da Alya pra dar o Miraculous a ela? E eu fiquei pensando se em algum momento a Renna Rouge vai entrar em ação sozinha pra ajudar os dois. Porque já tivemos episódios em que a Ladybug ou o Cat Noir tiveram que segurar as pontas sozinhos por um tempo. De repente isso acontece com a Renna Rouge também. Até porque é bem normal que em um trio alguém fique sozinho por algum momento. Falando em trio, o nosso trio amoroso Adrian, Mari e Luca apareceu de novo. Não sei se repararam... Repraram? Não sei se repararam, mas no clipe final os três estavam dançando lado a lado. Eu acho que já já a gente vai ver a Mari dividida entre os dois. Outra coisa que aconteceu nesse clipe final foi a aparição de um novo personagem. Eu não tenho ideia de quem seja, nem se é homem ou mulher, mas eu gostei do estilo. Quem vocês acham que é? Tem alguma suspeita? Comentem aí. Bom, Miraculous, eu espero que vocês tenham gostado porque o vídeo de hoje já está terminado. E chega de rima também. Chega. Então, amados... Amados, ó, eu botando o negócio do meu canal aqui que foi mal. Mas não se preocupa que sexta que vem eu tô de volta com mais um Mundo Miraculous. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho